A Universidade do Estado da Bahia participou de mais um evento para a melhoria dos seus serviços. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa provei a integração global e a colaboração apoiada em tecnologias de informação e a comunicação para a geração do conhecimento e a excelência da educação e da pesquisa. A reunião do SIG, que é o grupo de interesse especial, nesse caso é discutir sobre conteúdos digitais. No primeiro momento vamos discutir sobre o novo serviço que vai ser lançado, que é o ICD, o intercâmbio de conteúdos digitais. No segundo momento, o serviço que já está em produção e qual é a perspectiva de melhoria dele. O que nós vamos apresentar são o que nós estamos pensando e também colher a opinião das instituições usuárias para entender o que elas precisam, o que elas acreditam que seja importante para ser lançado no próximo momento. Para mim, a ferramenta só veio somar aquilo que nós já temos proposto para a divulgação do conteúdo da UNEB. Então, daqui para 2015 a gente já vai estar aderindo a essa ferramenta, que só tem a somar com a proposta que nós temos para a TV UNEB. A RNP promoveu um encontro no Hotel Vila Galé, em Salvador, para discutir e apresentar os serviços em execução e as melhorias propostas para esses serviços. O evento foi muito proveitoso, pois descobrimos que o governo federal, através da RNP, oferece muitos recursos de tecnologia para as minhas cidades. Então vai ser muito proveitoso para a UNEB, porque ele oferece vários serviços, como segurança, videoconferência, contentividade e outros. O SIG de conteúdos digitais teve como objetivo identificar pontos fortes e fracos dos serviços, diferenciais e oportunidades de melhorias, além de ser mais um canal de comunicação direta entre as instituições usuárias e a RNP, que busca a evolução contínua do serviço. Essa reunião do Grupo de Interesse Especial de Conteúdos Digitais, que corresponde a uma categoria de serviços da RNP, tem dois principais objetivos. Um é discutir a modelagem do serviço de intercâmbio de conteúdo digital, que é o novo serviço da RNP. E o outro é apresentar os outros serviços atualmente existentes, são quatro serviços da RNP, para esse público e debater com eles as novas funcionalidades que vão entrar no desenvolvimento para 2015 e 2016. Dentre esses outros serviços, que nós temos o serviço de vídeo sob demanda, um portal de vídeo digital, temos também o serviço de transmissão de sinal de TV, do qual a Uneb está, inclusive, aderindo em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho